Música Mas tudo bem, que maravilha eu te ver Que maravilha eu te ver Vamos, vamos Será que eu vou estou aqui só pra dizer Não vivo muito, devo ser você Que viveu aqui em dia Por a solidão, escorrendo me alcançar Eu estou a te esperar Vamos, vamos, vamos Vem, eu vou vencer Mas de velho, eu vou vencer Só mais duas vezes Vamos, vamos, vamos Quando estou ao seu lado, quero gostar Vem, eu vou vencer Só mais uma vez Mas deve ser Mas deve ser Amor, eu estou aqui só pra dizer Não vivo muito, devo ser você Vem, eu vou vencer Vem, eu vou vencer Vem, eu vou vencer Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Quando estou ao seu lado, quero gostar Vem, eu vou vencer 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 Amém.